Então, nesse caso aqui, modernização da cozinha comunitária. Um ente público municipal, uma prefeitura, no caso aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. A captação foi realizada em 2020. A proposta foi apresentada em março e só foi aprovada em outubro. Após diversos pareceres, foi aprovado. Ok. O recurso foi R$ 500 mil e a contrapartida foi R$ 27.240. Veio do orçamento também de meio individual, ou seja, um deputado federal ou um senador apoiou aqui a causa. Ok. Vamos ver aqui como foi que eles desenvolveram isso aqui. Então, a prefeitura apresentou um termo de referência, com toda a documentação da prefeitura, do prefeito que é o dirigente máximo, teve aqui um responsável pelo cadastramento, que foi um subsecretário de Segurança Alimentar e Nutrição. O que foi que eles se comprometeram a realizar aqui com esse recurso? O que é? O que se trata essa modernização? Promover a segurança alimentar e nutricional. Era o objetivo geral. Os objetivos específicos? Integrar diferentes áreas do conhecimento, promover inclusão socioeconômica, qualificar para o mundo do trabalho, difundir valores e princípios que promovam a autonomia do público beneficiário, e implementar a política municipal de segurança alimentar e nutricional. As metas? Implementar a escola de formação em gastronomia popular. Meta 1. Meta 2. Implementar o espaço de convivência do restaurante popular da Zona Norte. Meta 3. Ofertar cursos de formação profissional. Uma escola de formação em gastronomia popular. Olha que interessante. A meta 1. Implementar o centro de formação de gastronomia popular. A escola de formação em gastronomia popular deverá contar com os seguintes espaços. Uma recepção, um espaço de convivência, um auditório multiuso, duas salas de aula de convivência. O que mais? Um bar pedagógico, dois banheiros, uma sala com roupeiro que atenda os 60 alunos para fazer a troca de vestiário, do vestuário. Duas salas de troca de uniformes, uma dispensa, um almoxarifado e uma cozinha pedagógica. Olha que interessante. E implementar o espaço de convivência do restaurante. Implementar o espaço de convivência da Zona Norte. Com atividades a serem desenvolvidas por diferentes parceiros, atendendo prioritariamente os usuários diários do restaurante popular. Ou seja, além de atender as pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm como custear sua alimentação, com alimentação a custo zero, com um teor altíssimo nutricional, acompanhado por profissionais da área, eu também, após a pessoa se alimentar, eu oferto a ela um local de convivência, um local para ela descansar, para ela repousar após a alimentação. Isso é importantíssimo. Isso muda a vida do cidadão. Seja uma pessoa em situação de moradia de rua, seja uma pessoa de baixa renda, porque muitas pessoas, como eu já falei no vídeo aqui, muitas pessoas não têm como pagar a alimentação todo dia, por incrível que pareça. Talvez para você que esteja me assistindo, isso seja fácil. No seu dia a dia, você tem como pagar todo dia a sua alimentação, mas tem muitas pessoas que não, que não conseguem. Dos sete dias na semana, só conseguem pagar a alimentação nos dois dias. E tem gente que nenhum dia, tem gente que não tem dinheiro nenhum dia para pagar a sua própria alimentação. E já pensou ofertar isso a custo zero? E ainda por cima, fazer disso um local para capacitação, para treinamento, uma escola onde eu vou formar cozinheiros, e tudo que eles vão elaborar ali, no dia a dia, nas aulas deles, aquela alimentação produzida, vai ser ofertada à população a custo zero, e eu ainda vou ofertar a eles um espaço de convivência, um espaço para descanso após a alimentação? Isso é fantástico. E você poderia estar captando esse recurso para construir esse local e custear ele com recurso federal. Está aqui mais um exemplo. Isso é possível. Aí para o seu município, para o seu governo do estado. Olha como isso faria diferença na vida do cidadão. Uma rua pavimentada faz diferença na vida de uma pessoa. Um hospital faz diferença na vida de alguém, da população. Uma escola com certeza faz diferença na vida também, de muitas pessoas. E um local onde ele possa se alimentar com qualidade, uma alimentação com qualidade, e depois poder descansar, com toda certeza, também faz a diferença. Você estudar com a barriga vazia, ou trabalhar com a barriga vazia, pelo amor de Deus, agora você ir para a escola bem alimentado, ou ir para o seu trabalho bem alimentado, isso muda a vida da pessoa. Com toda certeza. O poder de concentração, de elaboração de pensamentos, a qualidade de vida, traz até também uma melhoria do ponto de vista do comportamento mental. aquilo ali traz para a pessoa um benefício, uma qualidade de vida não só física, mas também mental. Muda a vida da pessoa. Ela está bem alimentada, ela tem um local onde ela possa descansar, quem sabe até com a oferta da internet, porque também existem outros programas do governo federal que ofertam internet em locais públicos, a custo zero. Isso é entender de captação de recursos. Em todas as fases, eu consigo orientar o meu ente, a melhor forma para ele otimizar o recurso público, seja o recurso próprio dele ou o recurso federal, com os melhores projetos. E na terceira meta, a oferta de curso de formação profissional, ou seja, eu qualifico pessoas para o mercado de trabalho, com cursos profissionais, por exemplo, como de cozinheiro, todo aquele produto que é gerado no curso, eu oferto a custo zero à população, que não consegue pagar, eu ainda disponibilizo naquele mesmo local, um outro espaço, para que eles possam descansar e ter uma convivência social ali, ofertando até uma internet a custo zero para eles. Olha só. Com acesso a um computador, e etc. Ou uma televisão, não sei. Ou um espaço cultural para apresentação de pessoas, cantores, não sei, eu posso pensar em várias coisas. Ideias, muitas pessoas têm, para vários projetos. e aí cabe ao computador de recurso pegar aquela ideia e achar um orçamento. Como que eu consigo transformar aquela ideia, concretizar aquela ideia, executar ela de fato? Com que tipo de orçamento? Otimizando o meu recurso, otimizando o meu tempo, e etc. Esse é o papel do captador de recurso. Ele trabalha em todas as fases, desde o início, na elaboração das ideias, no planejamento, passando pela execução, prestação de contas, e por aí vai. Então, essa captação aqui foi realizada pelo município de Niterói, no Rio de Janeiro. um e meio.